A gente vai agradecer, mas tem tido algumas, eu acho que a música eu te agradeço, é uma das músicas que tem mais que nos marcar. Qual foi o outro? É a nossa, não é soberana, não é soberana, não há Deus maior, também, pronto, e agora vem a parte principal. Mas essa música, nós, inclusive, se vocês estevem em nossas conferências de aniversário, essa foi a nossa música tema, de lá para cá, influenciam muito a vida da igreja, então nós vamos cantar mais uma vez para vocês aqui, é Dias e Elites. Dias e Elites 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 Dias Dias e Elites Dias 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 Dias